que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. O Salmo 91 é um Salmo de confiança e proteção em Deus. Ele nos lembra que quando nos refugiamos no Senhor, Ele é nosso abrigo seguro e protetor. Este Salmo nos encoraja a confiar em Deus em todas as circunstâncias, pois Ele é o nosso refúgio e fortaleza. A mensagem principal do Salmo 91 é que Deus é nosso protetor e guardião, e que podemos descansar tranquilamente em Sua presença. Quando enfrentamos as dificuldades da vida, podemos ter a certeza de que Deus está conosco e nos protege. Podemos confiar em Seu amor e cuidado por nós, sabendo que Ele é fiel em todas as circunstâncias. Este Salmo também nos lembra que devemos buscar a presença de Deus, pois é lá que encontramos descanso e proteção. Quando confiamos em Deus, podemos ter paz em meio à tempestade e segurança em meio ao perigo. Deus nos ama profundamente e sempre está presente para nos ajudar em nossas necessidades. Que possamos seguir o exemplo deste Salmo e confiar em Deus em todas as circunstâncias. Que possamos buscar a Sua presença e descansar em Sua proteção e amor. Quando confiamos em Deus, podemos enfrentar qualquer situação com coragem e confiança, sabendo que Ele está conosco e nos protege. No Salmo 91, também somos lembrados de que o poder de Deus é maior do que qualquer força do mal que possa tentar nos afligir. Ele é o nosso escudo e fortaleza, e podemos nos refugiar sob Suas asas para nos proteger do perigo. Além disso, o Salmo 91 nos fala sobre a promessa de vida longa que Deus fazenda aos que o amam e confiam nele. Isso não significa que não teremos dificuldades ou sofrimentos, mas sim que Deus promete estar conosco em todas as situações e que no final, Ele nos levará para Sua casa eterna. Que possamos, então, nos lembrar sempre do Salmo 91 e buscar a presença de Deus em nossas vidas. Que possamos confiar em Seu amor e cuidado por nós, buscando refúgio em Seus braços quando as dificuldades nos cercarem. E que possamos ter a certeza de que, com Deus ao nosso lado, somos mais do que vencedores, não importa o que a vida nos traga. Amém.